Sincerão. Expectativa versus realidade. Não quero que ninguém se meta nas minhas coisas, porque eu sei me defender. Mas depois eu comecei a refletir. Por que querem pegar um pra cachorro morto e não querem depois ver o outro? E ela usou um... Na minha percepção, como eu falei, não tem problema se votar, mas na minha percepção justificativa. Ela justificou que votou em mim por causa do Davi. É como se o Davi tá imune, aí tem que votar na Isabelle, que é mais próxima dele. Lembra-se, enche a boca, não pra humilhar ninguém. Mas pra falar de você, porque só você sabe quanto você é importante. Só que o meu jeito é assim, bebê. O problema é seu, ó. Pra você. Onde o seu direito acaba o meu mesmo. Você é uma planta, ninguém quer te pegar. Onde o seu direito acaba o meu mesmo. Sabe, pra resolver logo isso, deixar isso em panos limpos. E pelo amor de Deus, thank you next. Procurar um próximo barraco, um próximo B.O. Porque eu não estou com essa disposição toda de ficar discutindo com a molecada. Minha perda e você é a sua. Igual depois, quando você chegou e me mandou tomar na bunda, eu fui falar. Opa, vamos falar de bunda? Eu também tenho um assunto de bunda. Mas assim, não é legal. Também não acho que o que eu fiz foi legal. Mas assim, falou de uma coisa, eu vinquei em outra. Eu não me peguei. Porque eu vim aqui pra lutar por eles. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui. Eu me preocupo em ganhar prova. E foi assim que eu cheguei com esse colar. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui. Eu não me preocupo com você nem com ninguém aqui.